Amigos, vou levar-vos de regresso a casa! Vamos, Peter! Mas prometam-me que o vosso coração será sempre que já lhes dá! Resolhimos! Em cada pessoa há sempre um ar Que canta, que voa, na brisa suar Estendes tuas asas e corre pelo espaço O sol está em braço e espera o teu abraço Torna o mundo mais belo para nunca sofrer E vindo a um castelo onde eu possa viver Sinto e me sinto com água nascente Que só quer chegar mais depressa ao mar Ser vivo, ser traia, ser beijo e flor Sereia que te atraia num canto de amor Pode estar escrito nas estrelas Pode estar escrito no vento O amor quando é amor É o maior sentimento A criança é uma flor Tem que ter uma raiz Só tratada com amor Ela cresce e é feliz Pode estar escrito nas estrelas Pode estar escrito no vento Pode estar escrito no vento O amor quando é amor Estou à vossa espera Na terra do lugar A criança é uma flor Tem que ter uma raiz Só tratada com amor É feliz É feliz É feliz Tem que ter uma raiz Tem que ter uma raiz Tem que ter uma raiz Tem que ter uma raiz